E aí, Manos? Hoje, Alanios direto da era 3D, mano. Exatamente, rapaz. Imagina os fatales dessas outras edições que a gente teve. E a gente tem que começar por esse jogo aqui, que tem umas coisas meio zoadas, né, Alanios? Nossa. É diversão garantida, a gente vai acompanhar isso tudo aqui com vocês. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo. Quer ver no canal? Ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive pra poder ficar esperto e vem com a gente. E aqui embaixo estão as nossas redes sociais pra vocês seguirem, meus amigos. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar essa perspectiva de tela mais uma vez pra galera ver a gente menorzinho aqui e ter um vislumbre melhor dessa tela deliciosa do jogo aqui. E aqui está, já devidamente em preto e branco, meus amigos. Porque o YouTube, vocês sabem como é que é o negócio. Quando ele identifica muita groselha, a gente se ferra, né, Alanios? Então... Exatamente. Nós já estamos aqui precavidos. Eu já montei o compilado aqui já desse jeito. Beleza? Tá dando pra enxergar bonitinho, pelo menos. Então, sem mais delongas, vamos lá, Alanios. Começando com o Fatality do Cyrax. Amém. Dorime. Eu podia abrir o braço e falar... Muito bom, cara. Da onde que eu saio nessas bombas ali, velho? Mano, eu estou querendo... Sei lá. Está saindo Twin, né? Só se for mesmo. Nossa, mano. O papel ridículo ali do Fatality do Smoke Robô. O papel horrível, né, mano? Sim. Essa daí pelo Fatality de ver que é a Melina. É. E é ridículo esse negócio. Olha o tamanho dos pregos. Eu ficava dentro do potinho, tá ligado? E que estava dentro da boca dela. É. Pelo amor de Deus. É muito zoado esse treco, mano. Olha isso. Onde ela tirou tanto Cy, velho? Mano, é tipo... A porte, né? Algo aparece na mão dela do nada, assim. É que nem o da Kitana agora que vai mostrar aí. Quer ver? A primeira é o do Beijing. Padrão. Ó, ó, ó. Olha os efeitos especiais. Ele só deu uma enxadinha, só. Que isso, mano? Ó, ó, o leque, ó. Apareceu do nada. Não, o pior, cara, que eu acho ridículo é a qualidade da animação, meu. Tipo, ela faz assim e tá... Ela me lembrou o Shin Lin. Aquele mágico famoso que tá parecendo aquele Britain's Got Talent e tudo mais aí. arregaçando as mágicas. É, é verdade. Fazendo aparecer o leque, assim. As cartas, estranho, né? Muito foda. Ó, Kung Lao padrãozão. Cara, esse do Kung Lao é a mesma coisa duas vezes, né? É. A diferença é que um chapéu vai por um lado e outro chapéu vai e volta pelo outro lado. Um tira a jaca e depois o outro tira o resto do corpo. Esse do Baraka é muito ruim, cara. Mano, olha, velho. Meu Deus do céu. Olha como ele tá torto, cara. Tá torto. Não saiu groselha nenhuma, entendeu? O cara nem gemeu. Levanta por debaixo do braço. Ó lá, ó lá. Mano, por que que eles não fizeram ele pelo menos batendo com a outra mão, tá ligado? Pois é. Faz assim, é torto. Podiam ter feito um chop-chop, né, cara? Com o Baraka ali. É, é, é. Meu, quem que fez essas animações? Eu não fiz um negócio desse no meu TCC. Ué, bugou a parede aí no Fatality, olha lá. É, censurado. É? Demais pro público ver. Esse aí, cara, é... É uma tremenda força nas pernas que as mulheres têm que eu vou falar com você, viu? É, a gente viu no filme lá, né, no Scorpion's Revenge lá. Sim. Mano, esse aí beleza, lembra lá. Eu acho isso legal, porque é diferente do Mortal 2, ele segura com o pé assim, né? É. É uma baita referência, né, mano? É, esse aí de estourar a jaca também, de boa. Ó. Explodiu o Jaquinha, de boa. Da hora, da hora. Clássico, né? Sim. Eu acho que é boa. Muito bom, cara, esse Fatality. Eu gosto muito desses dois do Jax, mano. É. Olha, e o Ken, dragãozera, tem que ser, né? Opa. Eu achei legal que o lance do dragão ficar chapalhando assim. É... Eu gosto desse Fatality bastante. Eu também curto. Eu acho que eles deveriam só morder. Manda esse daí. Manda, morder. Manda, morder. Manda, morder. É muito engraçado ele falando, cara. É, eu, 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 de boa. Aí, ó. Manda, morder. Ó, Johnny Cage padrão também. É. Arrancando a Jaquinha lá com socão. Clássico também. Tranquilo até aí. Ah, esse outro aí, mano. Nossa. É, é porque é de rosquear. É. É verdade, né, mano? Ele, tipo, ele... O Johnny Cage, ele, tipo, a chave inglesa. Ele virou ali, tipo, opa, agora tá no ponto. Aí, tup. É. Ó o geladinho, ó o geladinho. Ó, ó, ó. Spine Heap aí, ó. Que beleza, ó. Quando eu vi esse Fatality, a primeira vez, eu achei bem legal. Porque dá a impressão que ele tá fazendo força, mas hoje pra mim não faz mais sentido. Esse do gelo, eu acho muito louco ele puxando de cima, cara. É um dos melhores Fatalities do jogo, cara, esse daí dele. Não tem como. Ó, grande Reiko. Ó. Que a Milena fez o favor de imitar e ele tira Shuriken também não sei da onde ali, porque não tem nenhum acessório na cintura, com bolsinho nem nada. É, mas a gente perdoa, porque no golpe dele normal, ele faz assim e já vai aquela porrada. Esse é muito ruim, velho do céu. Você só acredita que esse é um dos que os mais gostavam antigamente? Cara, esse desmonte igual bonequinho de Lego, cara, com a bica. Ah, não. Esse daí, realmente. Tira isso aí. Pelo amor de Deus, arranca isso aí, velho. Tira isso aí, eu não quero ficar vendo. Olha o raio no olho aqui dali, ó. Jarei with lasers infinitos. Para, mano. Desliga pelo menos o raio laser ali. Olha que copa descarada. Aprendeu bem com o Keanu, hein? É, isso daí é a mão dele descendo nas costas. Né? Né? Cara, esse do Raiden pra mim não faz o menor sentido, cara. Porque ele só eletrocuta ali e não faz mais nada com o bastãozinho. No outro, é a mesma coisa de eletrocutar, mas aí ele só explode o personagem. Por que ele não fez isso no outro? É, um ele atravessa e no outro ele... Aí é Mortal 2, né? É. Não, aquele do bastão lá, ele faz o personagem para raio. É. E o cara cai atravessadinho assim, né? Enfim. Cara, esse da Tani aí, dela ficar girando, velho. Eu queria saber se ela dá uma girada só aí. 3 replay, ou se ela realmente dá 3 girada, entendeu? Sim. Então, todo mundo em Edenia, as mulheres pelo menos, tem beijo mortal, né, Alanis? É, nunca se relaciona com a menina de Edenia. Exatamente. Eu não sei como é que o Shao Kahn consegue, entendeu? Ah, porque ele não beija. É, provavelmente, né? Ele só faz outras coisas, né? É. É os lábios que são venenosos aí. Esse do Scorpion a gente comentou, né? A ideia do Scorpion é interessante. Eu acho também. Eu gosto. Clássico também. Nosso querido foguinho. Ó, esse do cara correndo tem uma versão do Nintendo 64 que o cara se move mais devagar. É mais legal a sensação dele queimando ali. Sim. O cara ia voar do nada ali. Cara, pra que isso, velho? Por que voou? Por que simplesmente não tacou o fogão? Sabe? Não sei por que que ele voa. Não consigo descobrir. Ó, é um Johnny Cage só que com o cara pra cima, entendeu? Então, esse daí eu acho mais legal do que o Johnny Cage. E eu acho muito louco o lance da parte de cima da tentar andar, sabe? Eu achei que ficou legal esse segundo do Kai nesse sentido. Mais um flutuante. Outro reptile também sabe voar, a gente não sabia disso, né? A gente descobre aí. Ó, o Meat. Personagem selecionável. Cara, essa caveirinha. No Mortal 11 de volta. Esse treco aí. Essa caveirinha é muito esquisita, velho. Mano, quando eu era moleque, eu fiz um desenho dessa cena aí, mano. Eu tenho até hoje no meu caderno de desenho. Do reptile devorando a jaca do cara? É. Porra? Nossa, era o Fatality que eu mais gostava de ver. Nu. Esse tapão é bom, mano. Ó, a mãozinha suja. Só ficou esquisito o cara voando, mas tá bom. Ah, mas aí ele é um Elder God, né? É, ele pode, né, cara? Ó, ó, ó. Puf! Que imposta. Cara, seria muito mais legal se ele tivesse feito que nem o MK11 com um dedinho. É, cara. Isso daí ficou bom do... Ó, ó o Lego. Cara, ó. Isso daí... Isso daí me preocupa quando falam de trazer o Fudinho. de volta, né? Não, mas pode ficar tranquilo que vocês não vão fazer igual, não. Pelo amor de Deus. Ah, isso me preocupa não tanto, cara. Não, tá doido se vocês fizerem isso. Olha, olha, olha isso e outro aí, cara. Quando você fala de trazer o Fudinho de volta, eu lembro dessa bosta aí. Desculpa, é pra quem gosta, tá? Mas eu lembro disso aí, cara. Eu fico, meu... Como assim, cara? Ó lá! Pô, isso daí é muito zoado, cara. Ele imitar o Fatality dos outros personagens, cara. Meu Deus, cara. E ele imita no nível de merdice que o cara tá fazendo, né? É uma porquice tão grande. Porque você viu que apareceu os bracinhos do Baraka lá e ele fez o treco? Agora, esse é divertido, cara. Eu gosto. Isso é da hora, cara. Esse é da hora. Ele tirar... Tá batendo infinitamente. É muito da hora, cara. Sim. Agora o do Goro, velho. Copiou o Johnny Cage, Goro. Copiou o Johnny Cage? Por que eles não fizeram uma coisa diferente? O personagem tá aí desde o Mortal Kombat 1, cara. Podia ter criado um treco pra ele. Ah, ninguém vai jogar pro Goro, não sei o quê. Não, mas... Ó, copiou o Reiko agora. É. Só porque a personagem secreta não tem identidade. Não existe isso, cara. Ó, olha o noob também, ó. A gente tava com carinha de Ricardo de Areia, viu? Que bom. É, o noob beleza, porque o noob eu soube em zero. Então, isso aí passa. Que é pra referência de que ele é um sub-zero. Mas esse agora não passa, não. Porque é outra cópia, lá, ó. Tipo, é... Todo mundo gosta do Fatality do Reiko, né? É incrível. Eu acho que todos os personagens viram o Reiko fazendo... Caralho, mano, eu quero fazer igual. Como é que eu faço? Reiko me ensina. Entendeu? Pois é. O que é esse? É o Sector? É o Sector, esse aí. Então, o que saiu essa bosta? Não sei. Não dá nem pra falar que é do Toba, porque... Saiu do peito, tá? Não é? Mas ele não abriu nada. Ave! Esse é o do Scorpion, só que com foguinho no braço, entendeu? Peladão, né? É. Essa é a única grande diferença. Esses foram todos os Fatalities aí do Mortal Kombat 4, meu querido Alanius. Alanius tá sem palavras, gente. Eu tava esperando mais. Eu tava esperando vir alguma coisa mais legal. Então, já falando logo de cara aqui, os melhores, assim, os que eu mais achei legal foi o do Sub-Zero e o do Scorpion. Eu sou fanboy do Sub-Zero. Eu gosto muito daquele do Sub-Zero, do que ele congela o cara lá. Aquele negócio que ele faz... Que mó da hora, filho. Mas eu gosto muito daquele do Reptile, que ele morde ficar mastigando o rosto do cara. Ah, que ele é bom mesmo. Eu gosto do Scorpion, não da caveirinha, tá? Aquele bota fogo no cara. Eu gosto do que ele se transforma no escorpião. Eu sei que tem muita gente que achou meio, assim... Ah, é óbvio demais, não sei o quê. Não precisava disso, não. Mas eu achei criativo, mano. Porque eles associaram o nome dele com o inseto, né? O bicho ali. Fizeram ele se transformar no escorpião. E é brutal, mano. Cravando as garrinhas na perna do cara ali. Depois enfiando o ferrão. E arrancando parte da jaca. Eu falei... Legal, velho. Gostei. É igual o Save Marta. É uma ideia muito boa. Que Deus não me detesta. É, exatamente, cara. O do Sub-Zero, eu digo o do gelo eterno, tá? Que ele congela o cara mesmo ali, igual a Lance falou, e quebra. Agora, de piores, cara. A gente poderia falar a grande maioria. Mas a gente tem que falar um aqui, pelo menos. Eu diria, cara, os do Quan Chi... Os dois do Syrax. É, os dois do Syrax. E o do Quan Chi também, eu não curto por conta da repetição. Pra mim, foi muita preguiça, velho. Eles colocaram o Quan Chi replicando o Fatality de todos os que ele tá enfrentando ali. Ó, sentiram o que eu disse. Fico com o do Baraka. Da garrinha, né? Ele levanta o cara por debaixo do braço e falam que é Fatality. Esse daí, esse é a bagaça do Quan Chi. Ah, eu acho que o do Syrax, cara, o... Dori-me. Eu acho que é um dos piores pra mim mesmo, cara. O do Barakinha também, ele é muito ruim. Mas esse do Syrax, ele é simplesmente fazer um trequinho ali, olhar pra cima e ficar paralisado. Sem fazer nada. Enquanto no Mortal Kombat 3 ele fica lá mexendo. E aquele monte de negócio de computador. É, dando pau ali. Depois ele explode, estira um predador da vida mesmo. Eu acho que o Mortal Kombat 4 merecia mais. Mas nessa época aí, né? Era 3D, tava começando e tal. Acho que o povo já tava com muita preguiça. Queria lançar o jogo rápido e deu nisso. É isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse compilado com todos os fatales do Mortal Kombat 4. Agora, como de praça, a gente passa a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo. Agora poder comentar aqui embaixo quais desses fatales aqui vocês curtem e quais vocês não gostam, cara. Coloquem aqui a lista de vocês. Podem colocar mais de um aí também. Pra gente poder saber a opinião de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo. Escrever no canal. Ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você deu uma olhada pro pinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... FAMOS! FAMOS!